A última do Fresno aqui chama Infinito. Eu nunca fui de lembrar, nem tenho quadros em casa, pois são a fonte do problema. A vida nem sempre é do jeito que eu esperava, eu já nem sei se vale a pena. Mas se eu pintar um horizonte infinito e caminhar do jeito que eu acredito, eu vou chegar em um lugar só meu. E eu, lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir. A droga certa pra fazer te esquecer, vai apagar a tua marca de mim. Tudo pode estar Quem dera poder partir Sem tchau, sem mala, sem nada E a gente é pequeno demais Na imensidão das galáxias Voltar a porto de um cometa Mas se eu pensar Que em tudo há algo de perfeito E assim voar Pra onde o ar é rarefeito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir. A droga certa pra fazer te esquecer, vai apagar a tua marca de mim. Tudo pode estar Tudo pode estar Lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir. A droga certa pra fazer te esquecer, vai apagar a tua marca de mim. Tudo pode estar lá Tudo pode estar lá Tudo pode estar Eu aqui Boa, boa Curti as musiquinhas